Fala aí galera, sejam bem vindos ao primeiro vídeo deste canal E hoje eu vou ensinar como instalar o mod Galacticraft no Minecraft Bom, primeiro se você precisa do site oficial do mod, se não ele não funciona, vai dar muito problema e muito bug Aqui, entrando nesse site que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Vou dizer, vem aqui, espera ele carregar, depende da sua internet se é rápido ou não Vem aqui em baixar, aqui ó, baixar Você vai um pouquinho pra baixo Escolha a versão que você quer, eu recomendo escolher a 1.7.10 Que é a melhor que tem, e a que tem menos bug Aí você vai escolher entre a mais recente e a mais... Ah lá Aperta em download Espera 5 segundos Aperta aqui em download Que ele vai começar o download sozinho ali Bom, feito isso, baixado o primeiro, o primeiro arquivo do mod, vem no segundo Aperta O mesmo procedimento galera, o mesmo procedimento Se aparecer, aperta em download Aí vai começar a baixar aqui, e se aparecer isso aqui pra você, você aperta em manter Não descarta porque não vai fazer o download se você descartar Vamos no último Vamos no último Espera 5 segundos Aperte no link E ele vai começar a baixar sozinho E ele vai começar a baixar sozinho Como nos outros anteriores, aperte em manter Pronto galera Se você não quiser fazer... ir lá... ir lá na pasta, procurar... só você fazer isso aqui ó... você pega aqui e arrasta pra cá Pronto Agora simplesmente... vim aqui... ctrl x... apertar a tecla do windows, mais r... digitar app data... dar ok... vim em roaming... vim na pasta .minecraft... e caçar a pasta mods... m-o-d-s... mods... Aqui... e... colar aqui dentro... ctrl v... pronto... você instalou o mod... agora vamos ver se está funcionando... Aqui... você seleciona... a Forge... a versão Forge... dá 1.7.10 ou a versão que você baixou... versão Forge dá 1.7.10... vamos caçar aqui... aqui... e dá... entrar no jogo... se tiver na versão Forge dá 1.7.10 ou a versão que você baixou... entra no jogo... Vamos esperar... Vamos esperar... Está entrando no jogo... Construiting Mods... Pode ver ali ó... que apareceu o nome do mod... aqui... vocês podem ver que pegou o mod... você tem que ter o site oficial... Para baixar os mods... se... se você baixar os mods... em outro site... não vai pegar... Vamos ver se pegou os mods... Criar um novo mundo... não precisa ser em... sobrevivência... só para testar... Olha... já parece que tem uma vila aqui... Como você pode ver... os mods pegaram... Então é isso galera... espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se você gostou... deixe seu like... esse é o meu primeiro vídeo desse canal galera... Então... ajude bastante aí... para que o canal cresça... E eu vou ensinar várias coisas galera... em Minecraft... que vocês pedirem aí na descrição do vídeo... Então é isso... Falou... E tchau... E tchau... E tchau... E tchau...